A parada é o seguinte, eu cansei desse negócio que a fazer no vídeo xexelento pra vocês. Eu sempre gostei mesmo, foi de carro. Porque vamos ser sinceros, quem não curte um Santana 97 rebaixado? Então eu vou sair fora desse tal de YouTube e vou abrir o meu próprio posto de gasolina. Kevin, é... eu não tenho uma bomba de gasolina aqui em casa. Então se eu puder botar um cabeçote de bomba de gasolina na minha mão, como se eu estivesse segurando uma bomba de... Vai abrir o meu próprio posto de gasolina. No vídeo de hoje a gente vai jogar simulador de posto de gasolina. Não, ô moço, pera aí. Por que você tá parando o carro no meio do deserto? Meu parceiro, você tá no meio do nada, sai daí. Moço, por que você tá dirigindo na direção daquela casa abandonada? Moço, não faz isso não. Ah não. Pelo amor de Deus, não, não me diz que... Não, 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 não. Essa carniça aqui é o posto de gasolina que eu comprei? Olha o que tem do lado do posto de gasolina. Meu Deus do céu. Caiu uma bomba atômica aqui, não me avisaram? Tem um ferro velho abandonado do lado da minha casa. Olha pra isso aqui, é literalmente um ferro velho. Se eu respirar do lado dessa carcaça de carro, eu pego tétano. Olha, é madeira podre pra tudo quanto é lado. Até na porta tem madeira. Não, 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 mentira. Nem porta essa espelunca tem. Jesus amado, olha pro estado aqui de dentro. Pelo amor de Deus, quanto que eu paguei nesse posto de gasolina? Foi no máximo dois reais um abacaxi. Bom, pelo menos a madeira a gente consegue jogar num lixão aqui atrás do posto. Olha, é mosquito pra tudo quanto é lado. Desse jeito eu vou pegar a dengue. Credo, credo, credo. Meu Deus do céu. Esse posto de gasolina é um perigo. Pronto, tirei todas as barricadas de madeira, tanto das janelas quanto da porta. O posto de gasolina tá melhor agora? Mas é claro que não. Era tanta madeira podre que o dia já até amanheceu. Parece que agora eu vou ter que seguir um fio de alta voltagem pra poder encontrar uma caixa de energia. Que aparentemente o nosso posto de gasolina tá sem luz. Nossa, mas que surpresa, hein? Ó, eu acho que é na direção dessa interrogação. Eu não deveria mexer com a energia desse lugar, não vai dar certo. Olha pro estado desse lixão, mano. O que que aconteceu nesse lugar? É um deserto ou é um cenário pós-apocalíptico? Olha o gerador de energia. O trem deve tá aqui desde 1870. Mas vamos lá, vamos puxar a alavanca. Meu Deus, vai explodir tudo. Ah, agora sim esse jogo tá começando a ficar interessante, hein? Já tô controlando uma escavadeira sinistra. Parece que tem um montinho de areia bem na frente da bomba de gasolina. E aí não vai ser da hora pra galera estacionar aqui e abastecer, né, rapaziada? Aí eu tenho que pegar areia e trazer ela para cá. Uia, mano! Que da hora, velho! Esse jogo hoje em dia tá realista, hein? Agora, se a gente vier aqui nessa enorme placa do nosso posto de gasolina, chamado a taça de pó, o que é um nome bem adequado pra essa pocilga, a gente consegue finalmente abrir o nosso posto de gasolina e vamos começar a ganhar din-din, rapaziada. Bom, isso se alguma alma viva passar por essa estrada. Ó a sua polícia, dá uma paradinha, meu parceiro. Vamos encher esse tanque aí, pelo amor de Deus. Não vai embora não, amor. Só precisa de dinheiro. Eu tô no meio do nada, com um monte de pó e ferrugem e... Ele foi embora. Ele não vai abastecer, não. Eita o nosso primeiro cliente. Beleza. E aí, minha parceira? Você quer uma gasolininha? Deixa com o pai. Eu abasteço aqui pra você, minha parceirinha. Aí, ó, tô abastecendo. Vai ficar chuchu, beleza, o seu carango. Você pode voltar pra viagem. O nosso posto de gasolina não tem combustível. Ah, mas que beleza. É lógico que essa fonte de tétano do caramba não ia ter gasolina mesmo. Mas vale lembrar que o nosso posto de gasolina tá todo cagado. Mas com o passar do tempo, a gente vai poder aprimorar ele pra deixar ele muito mais equipado. E muito menos horroroso. A gente vai poder criar oficinas, armazéns. A gente vai poder comprar ferramentas pra poder limpar e mudar a pintura do nosso posto. Dá pra gente destravar decorações pra deixar ele mais bonito também. E o mais importante de tudo. Podemos comprar fornecimento de combustível, que é bem importante. Ô, minha parceirinha. É, dá um segundinho ou uma hora que a qualquer momento vai ver um cara encher a bomba aqui. Aí você vai ter gasolina, beleza? Vem logo o caminhão de combustível do caramba. Chega logo. Se você demorar muito, o cliente vai embora. O cliente tá indo embora, meu parceiro. Ah, pelo amor de Deus. Quem diria que ter um posto de gasolina no meio do deserto ia dar tão errado, hein? Bom, pelo menos eu tenho gasolina agora. Ah, e aí, meu parceiro? Já te disseram que você parece muito com o Elon Musk? Mas então, você não vai terminar, não? Tô precisando de gasolina, meu parceiro. Pra ontem? Anda logo, caramba. Opa, opa, opa. Tem mais um cliente me esperando. Eu acho que agora eu finalmente consigo abastecer um carro, rapaziada. Aê, graças a Deus, mano. Pronto, carro abastecido. Consegui 50 pila. Viagem, vem, meu parceiro. Você tem gasolina até o final da sua viagem. Eu espero. Se você não tiver, não é problema meu mais. Opa, minha senhora. Tudo em cima ou só o teto? Vamos abastecer aqui pra minha parceirinha também. Jesus amado. Foi tanta correria que eu nem vi que a gente já tá no meio da madrugada. Vamos desligar aqui então o nosso posto de gasolina e vamos pra casa dar uma dormida. É, sim. Essa casa que não tem nem reboco na parede é a minha casa. Vocês me desculpam a bagunça, viu? Eu que não vou dormir nessa cama, não. Só de olhar pra ela, minha rinite já tá atacando. Ah, rapaziada. Eu destravi a primeira ferramenta que é o saco de lixo. Aê, finalmente vou poder coletar essa tranqueiraiada que tava no meu estabelecimento. Finalmente esse lugar vai começar a ficar um pouco apresentável. E agora eu também já posso pegar essas tranqueiraiadas gigantes aqui e jogar na caçamba. Lixo, 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 lixo. Definitivamente lixo. Ô, minha senhora, você me perdoa, eu não tinha visto essa senhora aí, não. Eu vou abastecer seu carro imediatamente. Aê, prontinho. É que eu tava lidando com um problema de aterro sanitário. Maluco do céu. Olha a pirâmide de entulho que eu fiz nessa caçamba. Aí agora com uma vassoura eu posso começar a varrer toda a sujeira de dentro do nosso posto de gasolina. Olha pra isso, rapaziada. De pouquinho em pouquinho o nosso ambiente aqui tá começando a ficar melhor. Agora, por que que tem uma obra desse tamanho dentro do meu posto de gasolina? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que há um meteoro aqui. E de sobra também caiu nessa casa. Abastecendo o carango dessa bela senhora. Prontinho, pode fazer boa viagem, minha parceira. Agora eu também tenho um rolo de pintura pra gente poder mudar a cor da fachada do nosso posto de gasolina. Uma fachada toda arrebentada que parece que caiu chuva ácida nela. Eu acho que um posto de gasolina geralmente ele tem cores chamativas. Mas como a gente não destravou muitas cores ainda. Eu pensei da gente pegar talvez azul e branco. Por exemplo, pega esse azul aqui ó. E pinta a frente de azul. Não é a cor que eu quero pro nosso posto. Mas por hora vamos deixar assim que já dá um chão totalmente novo pra ele. Eita, peraí galera, seu polícia aqui ó. Melhor a gente abastecer. Pra não dar problema pra nós, não é verdade? Ô seu polícia, eu tô abastecendo aí. Pode ficar com calma. Aí nessas laterais eu pensei da gente pintar de branco mesmo. Que é uma cor um pouco mais leve. Pra não deixar o posto de gasolina pesado demais, tá ligado? Aê galera, fiquei a madrugada inteira pintando. Mas olha a cara nova do nosso posto de gasolina. Olha como é que uma simples pintura dá todo um charme. Pra aquele muquifa arrebentado que a gente tinha. As paredes de trás eu preferi deixar uma cor mais leve, que é o branco mesmo. Enquanto as paredes frontais eu decidi dar uma cor, que é esse azul que a gente tinha escolhido. E nas madeiras de interseção entre as paredes eu usei também branco. Nesses pilares aqui também ficou branco, então ficou muito mais bonitinho. Lembrando que à medida que a gente for evoluindo o nosso posto de gasolina, a gente consegue destravar mais cores diferentes para o nosso posto. E aí depois a gente pode fazer uma combinação bem brega de cores, igual é normalmente um posto de gasolina mesmo. Ó meu parceirinho, tá indo pra onde? Indaiatuba? Uberlândia? Eu não sei, mas eu vou abastecer aqui o seu caramba, pra você poder ir pra onde você quer. E no porta-malas do meu carro eu encontrei esse quadro, que vai ser a primeira decoração do nosso posto de gasolina. Eu vou botar aqui atrás da nossa bancada. Meu Deus do céu. Esse quadro aqui é poeira pura, caramba. Ah, que da hora, galera. Agora eu consigo comprar uma máquina de refrigerante pro nosso posto de gasolina. Vamos colocar bem aqui. Olha que da hora, galera. Falta só refrigerante, né caramba? E a gente pode comprar também um stand de lanches, que por hora eu vou deixar junto aqui com o refrigerante mesmo, galera. Só agora que eu percebi que a bancada do nosso posto de gasolina era uma daquelas bancadas do supermercado. Ah, e eu posso comprar a placa de estacionamento pro nosso posto também. Mas as vagas tudo de estacionamento pra galera poder esperar em abastecer tão tudo cheio de terra. Ou seja, tá na hora da escavadeira, meu parceiro. Vamos mandar essas areias tudo pro espaço, meu parceiro. Ou melhor, pra nossa piscina particular de entulho de areia. Aí agora que a gente limpou essas áreas aqui, por exemplo, a gente pode vir aqui no nosso computador. E aí sim a gente consegue criar uma vaga pra carros onde tinha areia. Pronto, nós temos o estacionamento e a gente tem uma vaga pra carro agora. Da hora demais. E eu também abasteci as nossas duas prateleiras. Então a partir de agora a gente tem refrigerante e tem comida pra rapaziada que quiser se alimentar enquanto abastece o caramba. E de pouquinho em pouquinho a nossa pocilga putrefada que a gente batizava de posto de gasolina tá realmente começando a virar um posto de gasolina de verdade. Pode ir embora, meu parceiro. Dá o fórum que eu preciso de outros carros abastecendo aqui pra eu ganhar dinheiro. E nós temos os nossos primeiros clientes. Ô meu senhor, eu não quero ter se desmonetizado não, pelo amor de Deus. Bota uma camisa aí, por favor. Parece que pra gente poder passar os produtos do pessoal é um mini jogo, galera. Vamos ver como é que funciona. Primeiro a gente passa no scanner, depois solta na cesta. Aí passa a esteira de novo, passa aqui, põe na cesta. Mais uma coisinha, passa no scanner. Meu Deus do céu, eu tô realmente me sentindo um caixa de supermercado. Agora eu tô tendo que tomar conta de duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que abastecer o carro da rapaziada e passar as compras do pessoal aqui. É claro que com o passar do tempo, galera, a gente consegue contratar empregado pra fazer isso tudo pra gente. Mas eu acho que isso é só quando eu tiver bem mais grana. Ah, é só agora que eu percebi. Eu posso pintar as paredes de dentro também. Eu sou um jegue mesmo, viu? E esse foi o simulador de posto de gasolina, o que começou com uma porcilga nojenta. Aos pouquinhos tá virando um posto de gasolina decente. Vamos abastecer aí o caramba desse senhor. Se vocês gostaram desse jogo e quiserem mais vídeos de simulador de posto de gasolina aqui no canal, dê seu like e comenta aí debaixo o que você achou do jogo e se você quer mais ou não. Agora vocês me dão licença. Eu vou ali, porque jogar esse jogo me fez lembrar que eu não abasteço meu carro, tem pelo menos umas duas semanas e o bichinho tá na reserva chorando por uma gasosa. Falou, rapaziada. Tchau pra vocês.